A incapacidade das proporções, de lidar com proporções, aquilo que a gente pode chamar de falta de senso de proporções, como o Olavo adorava falar. Você não ter senso de proporção torna você uma pessoa, consequentemente, injusta em cada juízo que sai da sua boca. Porque a medida que é fundamental no autoconhecimento e no conhecimento do outro, daquele sobre quem você fala, a medida, sem a medida, você é absolutamente incapaz de emitir um discurso justo ou verdadeiro e de agir de maneira correta ou boa, ou seja, de maneira justa. Você fala equivocadamente e age de maneira injusta. Então, essa ideia de que saber exatamente o seu tamanho, a sua estatura e o seu lugar numa sociedade com problemas específicos, que passa por uma turbulência específica, você ter uma consciência muito clara, inclusive da sua estatura, diante do tamanho e do poder dos seus inimigos, é uma coisa bem importante para você não se enforcar. E todas as pessoas que querem participar da disputa pelo poder, tem de, no mínimo, a obrigação de saber o tamanho dos seus inimigos. Isso é uma coisa que poucos sabem. E aí ficam brincando de cutucar a onça com a vara curta. Ou jogam pedra na onça, com o objetivo de causar uma turbulência, mas acabam pagando um preço alto, porque a estatura do inimigo é infinitamente maior do que a deles. Então, a questão da estatura, ela define todas as relações de poder. Ela define a sua capacidade de ser justo e a sua prudência. E o conhecimento das consequências que suas ações podem ter. Então, o uso da medida no autoconhecimento, na percepção entre a sua estatura e a estatura daqueles que não necessariamente vão fazer o bem para você, ou seja, dos seus inimigos ou adversários, ela é fundamental para você tocar a sua vida e deixar um legado, pelo menos deixar um, de maneira ou segura ou efetiva, tá? Olha que engraçado. Hoje, na palestra que eu estava dando de manhã, o Francisco Scorsin, que é um cara muito bom, foi uma palestra ótima, ele estava falando justamente sobre a quantidade de sacrifício e de suplícios que o Olavo de Carvalho passou por ter se colocado na posição de bobo da corte, conscientemente, no sentido de criar uma baderna total na fabricação de consensos que se vivia no Brasil desde os anos 80. Desde os anos 80 começam a morrer as últimas vozes discordantes, e aí você começa a ter esse conjunto de consensos estabelecidos pelos intelectuais, marxistas, granchistas e etc. E aí ele se coloca como alguém que vai fazer graça, fazer piada, xingar, e ter um discurso aberrante, propositalmente aberrante, ou seja, que se destaque, meio que para acordar as pessoas da mesmice a qual elas se habituaram. Porque você desde criancinha ouvindo as mesmas coisas, como é que a sua consciência vai despertar? Se não diante de alguém que fala algo completamente diferente e chamando a sua atenção com algum gesto absurdo, que foi o que ele fez. E aí isso custou caro, porque no começo ninguém levava a sério, e aí quando viram o impacto que a coisa causava, a vida dele ficou muito difícil. E só que, olha que engraçado, o Olavo tinha uma boa noção de medida, porque quando o Lula ganha pela primeira vez em 2000, como ele sabia onde a coisa poderia ir, ele já começou a arrumar papelada para sair do Brasil. E tudo o que ele fez de mais incisivo foi estando fora do Brasil, ou seja, estando fora do alcance daqueles que o viriam como inimigo. E é engraçado, porque aí você tem uma soma de coragem e prudência, mas numa medida boa. E ainda assim, tudo bem, enfrentou inúmeras adversidades, um conjunto de processos imensos, que estão aí, vão prescrever provavelmente, felizmente, mas é muito ruim, né? Você ter de lidar com processos. Imagina, é um cálculo que exige sacrifícios, entende? Quando você tem um tipo de ação que bagunça, desordena, desorganiza uma estrutura de poder estabelecida, né? Mas, se você pelo menos sabe a diferença de estatura entre você e seus inimigos, que seja no que diz respeito ao que eles têm, não em essência, né? Porque em essência, assim, a estatura moral de um é muito superior a de todos os outros juntos. Mas, quanto ao que o outro tem, que é mecanismos de poder, a dele era assim, os inimigos eram infinitos. É, né? E ainda assim, ele conseguiu promover um redirecionamento do cenário cultural brasileiro. E aí Obrigado.